Oi, professor Alexandre aqui, e hoje eu vim tocar pra vocês uma canção que é... Ela fez parte de uma prova que eu fiz há pouco tempo atrás, uma audição, e aí acabei conhecendo essa canção, acabei conhecendo essa banda, inclusive, que se chama Crowded House. Então, antes de eu começar a tocar, eu queria pedir pra vocês não saírem do vídeo ainda, depois que eu terminar, porque tem um recadinho pra vocês. O nome da canção é Better Be Home Soon, então é mais ou menos... A minha versão é mais ou menos assim. A CIDADE NO BRASIL E eu sei que eu morro para a primeira vez em minha vida. A CIDADE NO BRASIL E eu sei que eu morro para a primeira vez em minha vida. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That's why I tell you You better be home soon Espero que vocês tenham gostado dessa versão meio improvisada que eu fiz Mas o recado que eu tinha pra dar era o seguinte Pro pessoal que tá tentando aprender piano ou canto Eu dou aulas particulares Então eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela E também vai estar aqui na descrição do vídeo Se você tá vendo no Facebook eu acho que a descrição fica em cima E também, além disso, pra quem tá aprendendo piano bem no comecinho As primeiras notas Eu tenho um material que eu vou deixar o link aqui na descrição também Que vai ajudar muito você São as primeiras notinhas, as primeiras canções Que você vai aprender no piano É muito bom, é bem simples Pra quem tá bem no comecinho mesmo, bem iniciante Beleza? Então deixa a sua sugestão Não esquece de comentar e dar o like Compartilhar com seus amigos Quem curte, principalmente quem curte música pop Música ali dos anos 80, 90 E era isso aí Até mais Música ali dos anos 80, 90 E aí Vamos lá.